Aula nova da instalação nova. Nesse vídeo vocês vão aprender como é que a gente faz slideshow. Aqueles negocinhos que vai passando uma foto com uma transição bonitinha para outra e tocando uma música de fundo. Está aqui o programa novo da instalação de vocês. Vocês vão no iniciar de vocês aí, não importa o Windows que vocês estão usando, tem que ir no iniciar. Windows 7, 8, 9, Windows 10, 20, 50. E quando eu iniciar vocês vão encontrar aí em algum lugar o nosso ProShowProducer. Está vendo? Programa novo da instalação. Clica. Não tem muito segredo aqui não, gente. Eu vou simplificar a vida de vocês dando o seguinte conselho. Um slideshow é composto de fotos e músicas. Geralmente uma música. Então já vai o seguinte, já vai numa pasta de vocês de foto. Deixa eu ver aqui, fotos. E cria uma pasta. E dentro dessa pasta você vai colocar as fotos já que você vai usar no projeto e uma música, a música que você vai usar. Até você se achar depois aqui vai ser bem mais fácil. Aqui, por exemplo, eu criei uma pasta, está vendo o slide? Coloquei aqui as fotos que eu queria e uma música. Façam isso. Para cada música, ela vai rodar bem algo em torno de 30 e poucas, 40 fotos aí. Você não pode botar 500 fotos para tocar em uma música. E duas fotos para tocar em uma música. Senão vai desassustar. Vai levar um ano para passar uma fotografia para outra. Ou então passar em um décimo de segundo de uma para a outra para caber na música. Então não dá. Algo em torno de 30 e poucas fotos, 40 e poucas fotos já está muito bom para cada música, dependendo da duração da música. Mas normalmente é isso. Vocês vão entender com o tempo como é que isso funciona. Criei uma pasta e tal. Você clicou no programa. Tem essas coisinhas aqui que você tem que prestar atenção aqui em cima. Está vendo? Essas três aqui. Vocês vão escolher o que vocês gostam, que vocês se adaptam melhor. Eu prefiro essa aqui, Build. Para todo mundo aqui, eu vou passar duas aulas. Essa primeira agora, quando terminar, essa aqui vai ser uma aula básica. Só para quem está... Só quer fazer slide mesmo comum, não precisa de grandes coisas, não. Quer fazer slide bonito, mas sem tanto frufru. Essa é a primeira aula aqui. Depois não precisa mais assistir, não. Aqui, deixem marcado sempre que iniciar o programa, a opção Build, se vocês quiserem e tal, que vocês gostarem mais. E isso aqui, gente, ó. Timeline. Todo programa de edição de vídeo tem essas coisinhas. Como que se cria um show de slides no programa simples? Clica nesse Wizard. Está vendo aqui? Tem um papelzinho com a varinha mágica. Vai entrar esse quadro aqui. Adicionar as fotos, é o primeiro. E vídeos. Também ele lê vídeos. Ó, ADD. Vai entrar um quadro perguntando, cadê as fotos que você quer adicionar? Ah, as fotos estão na minha pasta de fotos. Vocês têm que ter fotos, gente, em pasta de foto. Vocês não podem ter as fotos na pasta de música. Vocês também não podem ter as músicas na pasta de vídeos. Isso aí é... Se vocês estão... As fotos de vocês estão dentro da pasta documento, vocês têm que ver isso aí. Vocês têm que desligar o computador e procurar um tratamento aí. Isso é médico. Isso é uma coisa que tem tratamento. Vocês têm que prestar atenção. Não pode salvar música dentro de foto. E foto dentro de música. Vamos lá. Fotos. Eu estou buscando as minhas. Vocês vão buscar as de vocês aí. Slide que eu já tinha criado. Está aqui. Marquem as fotos todas da pasta que você criou. Quer marcar tudo? Quer um conselho? Para não ter que ficar arrastando assim, e pintando. Ah, eu quero todas. Eu já separei. Então, dá aí um CTRL A. Quem não conhece, ele vai marcar tudo. Você dá abrir. Ele vai ler as fotos. Tranquilo. Vamos para o próximo passo. Next. Aqui, agora, a gente vai adicionar a música. ADD, adicionar. Cadê a música? Está aqui. Eu já tinha separado uma mesmo. Pronto. Adicionou a música. Próximo passo. Ele vai fazer uma leitura rápida dessa junção ali. Estão vendo ali atrás? Está lendo, enchendo a barra de música lá. Estou olhando. DVD, MP3. Só aguardar. Evitem fazer outra coisa enquanto estão fazendo show de slide. Tem gente que deixa eu gravando e vai fazer um monte de coisa no computador que é fraco. A máquina quase explode. Pronto. Esse quadro aqui é onde vocês vão escolher qual a transição de uma foto para a outra. Vocês podem escolher qualquer um desses. Está vendo que tem mais aqui. Ou clicar no primeiro, que são todos esses misturados. Com o tempo, vocês vão começar a se acostumar com qual é o que faz o efeito mais bonito que vocês vão gostar para o gosto de vocês. Clica nesse aqui. 26 slides em 14 transições. Está legal. Esse aqui. 7 em uma transição apenas. Então, não quero. 8 em 7 transições. Tem uma penca aí. Está vendo? Vai embora. Eu vou deixar aqui todos os efeitos. Next de novo. Aqui, a única coisa que vocês vão mexer é o nome aqui que vocês vão colocar. Vou botar aqui o azarado. Então, vocês botem aí o de vocês aí. Azarado. É. Casamento de fulano. Formatura de não sei quem. O tema do show que vocês estão criando aí. Não tem que mexer em mais nada aqui. É só botar isso aqui. Create. Criar. Aguarde. Você vê que lá atrás já está aparecendo os negócios com as transições entre uma foto e outra. Aqui vai entrar uma prévia de como é que vai ficar depois de pronto. Está vendo? Eu marquei todas as opções. Poderia ter marcado uma só. Muito bonito o efeito. Está vendo? Bom. Beleza. Próximo. Next. Não precisa dar importância para esse quadro aqui. Doni. Pronto. Entrou aqui, gente. Vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Eu tinha pedido para clicar na timeline, não foi? Isso aqui é o volume da música. Como é que eu aumento o volume da música se ela estiver baixa ou abaixo se estiver alta? É quando eu encosto o mouse aqui, aqui no cantinho aparece esse negocinho que sai e volta ali. Está vendo? Vou mostrar para vocês aí no zoom. Está vendo? Olha lá. Isso aqui é o volume. Olha lá. Está vendo? Vocês aumentam aí para o gosto de vocês se a música estiver muito alta ou não. A dica para finalizar a apresentação aqui, a criação do slide, é essa aqui, gente. Eu estou indo direto para o final aqui. Vocês notam que a música continuou. A foto já acabou. Entre uma foto e outra foto tem a transição. Mas o que acontece? Eu não coloquei um tanto número de fotos o suficiente para encher até o final da música. Poderia ser o contrário. Eu colocar mais fotos do que a duração da música. Não faz diferença. Mas toda vez que vocês criarem um show de slide qualquer, chegou até aqui na última tela, vocês vão clicar aqui. Sync Music. Está vendo? O que ele vai fazer? Quando você clica nisso aqui, não precisa ler nada. Cliquei. Apareceu isso aqui. Apenas concorda. Sync. O que ele faz? Ele estica a duração do slide, ou para mais ou para menos, para poder fazer com que as músicas e as fotos deem certinho no final. Isso é muito legal, muito útil. Tem que ter isso aqui marcado. Terminou. Chegou até aqui. Sync Music. E aí vocês vão salvar isso aqui agora como um arquivo de vídeo. Como é que salva? Publish. Está vendo aqui? E Publish. Primeiro, primeiro. Está vendo? Vai entrar esse quadro aqui. O único lugar que interessa a vocês é o VideoForWebDeviceHD. Entra esse quadro aqui e vocês vão deixar como está, gente. Vocês só vão mudar isso aqui. Eu não vou mexer em nada aqui. É isso aqui que interessa a vocês. 1080p. Ah, eu quero que essa apresentação de slide rode num telão. Uma TV de 50 polegadas, 40, o projetor. 720p. Muita qualidade também, mas não tanta quanto a primeira. 480p. É bom para passar para alguém, só para passar no computador, mandar para alguém, tanto faz. Só para guardar. 360p. É a resolução do YouTube, aquele tamanho do vídeo que tem no YouTube. 240p. Ah, eu quero mandar isso aqui para alguém, mas eu não quero mandar com tanta qualidade, não. Eu trabalho com isso aqui, então eu vou mandar esse pequenininho. Se a pessoa quiser, gostou e quiser me pagar, eu mando a completa. Entenderam, né? Cada um desse aqui que você escolher, quando for renderizar, ou seja, juntar tudo, vai ser um arquivo que vai demorar muito mais a renderização, quanto maior aqui o formato. Mas a qualidade também vai ficar muito maior. Se eu escolhesse, por exemplo, 240p, quando a pessoa fosse clicar no vídeo, ia entrar um videozinho desse tamaninho assim, ó. Mas se fosse o 1080p, já abriria na tela inteira, já com o máximo de qualidade possível. 720p, já menos qualidade para a tela toda. Ia ficar uma tela grandona assim, mas quase na tela toda. Vocês vão entender isso aqui, mas não vai depender da situação de vocês. Eu vou salvar no 360p. Create, tá vendo? Quando eu clico em Create, vai me perguntar para onde eu vou fazer isso aqui tudo. Isso aqui vai para aonde? Vai para arquivo. Pode ser vídeo, foto, mas eu vou salvar na pasta vídeos. O nome que você pôs lá atrás, lembra? Vai ficar. É só dar salvar e esperar o processo terminar, gente. Pode demorar, dependendo da quantidade de fotos que vocês colocaram, e vai demorar. E vai depender, principalmente, da sua máquina. Ela tem que ser uma máquina boa. Quanto mais processamento o seu computador tiver, melhor. Vou deixar uma préviazinha ali, ó. Está vendo? Olha lá, 11%. Está passando, a gente já vai vendo. Com terminar isso aqui, ó. Vou lá mostrar onde está o vídeo, vou dar um cliquezinho para ele passar. E vou voltar aqui no programa e vou sair passando, criar um novo slide de novo, rapidinho assim. Só para vocês verem como é fácil. E depois disso, eu vou pedir para que você que é usuário básico que se retire. Porque eu vou passar para o pessoal que quer um slide com algumas coisas a mais, umas dicas ali no final. Esse quadrinho aí, ele fica dizendo. Está vendo ali o tempo que está faltando, o tempo que está passando, está vendo? Tanto tempo fazendo, tanto tempo falta. Falta 27, 26, vai voltando. Aqui está a porcentagem, é tranquilo. Será criado um vídeo com tudo junto. As fotos e a música. Ela vai terminar, vai me dar uma mensagem de acabado. O vídeo foi encodificado com sucesso, a encodificação foi completa. Beleza. Não preciso mais do programa. Ah, mas eu quero continuar a mexer nisso aqui mais tarde para poder trocar algumas coisas. É só salvar, gente. Aqui, save o disquetezinho. Quando você clica no disquete e escolhe salvar em algum lugar, e coloca um nome, ele vai salvar. Não é aquilo que a gente fez lá, que é o vídeo já pronto. Ele vai salvar um arquivo deste programa, para quando você clicar lá, vai cair aqui. E para a gente continuar adicionando ou tirar coisas, ou mudar coisas. Fechei. Não vou salvar, não. Eu vou até onde está aquele vídeo. Se eu ver em vídeos, arquivos, vídeos, azarado. Azar, azar aqui. Dois cliques. Está vendo a tela? Ela tem um tamanho. Se eu tivesse escolhido ali 1080p, já viria em tela chego, mas tudo completo. Está vendo? E esse tempo que a foto leva para passar de uma transição para outra, Quanto mais fotos eu colocar no projeto, mais isso aqui vai passar rápido, para poder caber com a música. Entendeu? Por que não pode botar pouca foto, nem muita foto? 30 a 40 está no número bom. Fechei. Vou lá de novo. Vou criar um agora rápido. Vamos lá. Olha como é que se faz fácil. Iniciar. ProShowProducer. Entrou o programa. Eu vou em Wizard. Add. Busco as fotos. De preferência na pasta que eu já criei anteriormente. Vou adicionar mais algumas aqui, de algum outro lugar. Fotos. Pronto. Próximo. 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 Adicionar a música. Próximo. Espera ler. Pronto. Próximo. Vai entrar um quadro com os efeitos que eu posso usar. Esperem essas barrinhas irem se demorar no de vocês. Eu não vou clicar no All Effects, não. Vou escolher um aqui qualquer. Esse aqui mesmo. Vou deixar esse casual. Modo. Tá bom. Next. Aqui eu vou botar o nome que eu quiser. Teste. Seja o aniversário de quem quiser. É o tema do slide show de vocês. Create. Vai criar. Vai passar uma prévia. Tá vendo? Vai passar mais rápido agora porque eu coloquei mais fotos que vieram de outro lugar. Esse efeito que eu escolhi lá foi o casual. Tá vendo? Bonito. A beça. Fica a foto e uma foto no fundo. Bem legal. Não precisa ver isso aqui não. Next. E aqui é só da Doni. Pronto. Entrou aqui. Mexo no volume da música se for do meu interesse ou não. Mas se eu quiser que o slide show acompanhe a duração da música, caso ela seja muito extensa ou muito curta, eu clico no Sync Music. Pronto. E dou Sync. Só isso. Se não quiser também, deixa quieto. No final lá vai ficar tocando uma música sozinha, sem nada, ou a foto passando sozinha, sem nada. Feito isso aqui. Publish, Publish. Dentro do quadro eu escolho o último e escolho o tamanho de tela que eu quiser. Escolhi Create. Ele vai perguntar aonde eu vou criar. Eu vou criar aonde eu quiser. Arquivos, vídeos, testes. Já está com o nome ali. Salvar. É só esperar. Quanto maior, mais demora. Eu vou esperar isso aqui terminar também e vou mostrar para vocês lá, eu clicando no vídeo, como é que ele vai vir agora bem maior na tela. E aí depois que eu clicar no vídeo, você pode sair, você se retirar, você que já aprendeu como é que faz o Slide Show, que eu vou dar aqui uma dica agora para o pessoal mais profissional aqui de umas coisinhas que tem que saber. Mas você não precisa aprender a fazer isso aqui não. Tem muita coisa para a cabeça de vocês aí que é novato. Você vai começar a ficar... vai dar ataque epilético aí, vai cair no chão tremendo. Então, fica... evita de decorar muita coisa aí para vocês não passarem mal. Bom, eu adiantei o vídeo aqui para poder não comer muito tempo aqui da gravação. Eu vou lá para ver o vídeo como é que ficou. Arquivo, vídeo, lembrando que eu escolhi agora 720p. Naquele do azarado, cadê ele aqui? Eu tinha escolhido 360. Olha o tamanho que ele entra na tela, está vendo? Olha o outro agora. Cadê o outro teste? Está aqui, o teste. Olha como é que vai vir bem maior agora na tela. Olha aí, olha o telão. Viu? Se fosse 1080p, ia encher a tela toda com qualidade total. Que não tem mais a ver com a qualidade da foto, do vídeo. Mas olha... Olha que beleza. Canceler aqui. Vou lá. Para você que estava aqui assistindo aqui no básico, pode sair. Vou passar agora a dica para o pessoal mais avançado, hein? Vocês criaram o show de slide. Temos aqui na nossa timeline algumas opções. Aqui é o seguinte, ó. Cada... Vou ir lá para o começo. Cada negocinho desse aqui, a gente tem duas coisas a fazer. Ou a gente clica na foto. Ou a gente clica na transição da foto. Essa aqui é uma transição daqui para aqui. Entende, né? Edição básica. Para vocês trocarem o efeito, está vendo aqui o nosso... O nosso movimentador aqui? Eu clico na régua. Aparece essa coisinha aqui, ó. Eu vou mexendo e lá dentro da prévia eu vejo qual é o efeito desse aqui. Aqui, ó. Tem um que é parecido. Pô, o mesmo efeito? Então, eu vou trocar esse aqui. É só clicar no efeito. Vai entrar esse quadro aqui com todos os efeitos. Está vendo todas as categorias? 514, ele já vem com isso. Você escolhe um outro qualquer. E quando você clica aqui, gente, e depois aqui dentro, você vai ver aqui em cima uma prévia de como ele é. Olha só. Escolher um aqui. Ó. Olha o outro, ó. Ó, gostei. Aplicar. Trocou. Olha lá, ó. Viu? Vamos para o próximo. E daqui para cá, qual é esse efeito aqui? Clico aqui, arrasto o nosso navegador. Está vendo? Vê essa linhazinha fechando aqui, ó. E abro para outra. Ah, gostei. Mas se eu quisesse trocar, clica aqui. Clicou, vem uma penca aqui, ó. Você escolhe um outro qualquer. Já visto uns aqui bem legais aqui. Esse aqui, o que isso aqui faz? Não, muito feio. Parece PowerPoint. Básicos. Blocos. 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 O que isso aqui faz? Ah, que legal lá. Ó. É esse aqui que vai ficar. Aplicar. Pronto, olha lá. Viu? Vou arrastar e olha lá dentro da tela. Ó. Olha o bloco que eu escolhi. Está vendo? Assim, aqui é como a gente troca as transições. Aqui a gente troca a foto também, se quiser. Deleta a foto, tanto faz. É, uma outra coisa que eu posso falar para vocês que é interessante é, a gente quer colocar textos entre fotos. Cada foto aqui, entre uma foto e outra, a gente quer colocar um texto. Ou no início aqui, ó. Essa é uma apresentação de slideshow do casamento de ciclano. Então, aqui tem que entrar um quadrinho com qualquer coisa aqui, bodas de ouro, não sei o que, noivado. Tanto faz. É aqui que a gente faz isso, gente, ó. ADD, title, título. Está vendo? Clica. Vai entrar esse telão aqui, ó. Não tem nada, realmente. É, escreva aqui o que você quer. Segundo aqui, ó. Casamento. Enter. Do. Enter. Azarado. Só que não. É, ok. Ali, ó. Já está escrito. Eu vou clicar aqui no movimentador. Olha lá dentro da telinha. Está vendo? Ah, isso aqui é o básico. Beleza. Vai vir a transição agora. Aqui a gente pode trocar. Ah, mas eu não quero isso aqui, não. Isso aqui está muito feio. Eu quero fazer uma melhorada. Não tem problema. Vamos lá. Vou explicar para vocês. Eu dei um delete. Clica na onde vocês querem escrever o texto, ou a base que seja. Vamos para a avançada. A de title. É, e aqui. Vocês vão clicar nesse slide styles. Está vendo? Um clique. Vai entrar essa lista aqui, ó. O primeiro são todos. Tem vários estilos. Eu vou clicar no primeiro aqui mesmo. E vou descer essa barra então aqui. E vou escolher um do meu interesse. É, tem bastante, gente. Para vocês... Opa, veio aqui um legal aqui. Esse aqui. Quando vocês clicam, aparece aqui como é que ele é. Está vendo? E aqui tem esse enter a caption ou title here. Ou seja, entre com a sua captura ou o título aqui. Mas onde que a gente escreve isso aqui? Como é que ele funciona? Você escolhe, né? Da aplicar style. Está vendo? Clica no que você quiser. Aplicar style. Ok. Ele foi lido aqui. Está vendo? E nesse enter a caption aqui, que é isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Clica e escreve aqui dentro, ó. É... Feito com amor e carinho e carinho para todos os convidados. A gente aumenta isso aqui, está vendo aqui dentro? A gente move para onde a gente quiser. Isso aqui é Word, gente. Isso aqui é muito fácil de mexer, ó. Isso aqui vocês sabem fazer, ó. Arrastar e aumentar. Não tem segredo, não. Feito isso aqui, é só dar OK. Aqui no começo aqui agora, ó. Olha lá, ó. Está vendo? Ó. 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 E aí vai começar a transição para o nosso slide. Olha que legal. Eu vou fazer mais um só, hein. Lá na frente, ó. Ah, no final, por exemplo. É... Obrigado por ter comparecido à festa. Então, é aqui, ó. O último. Está vendo? A última transição. A última foto e... Terminou. Beleza. Tem que fazer um aqui, então, ó. É... Marcador. Clico aqui no último. AD. Title. Vou escolher aqui em Slide Styles. Um outro qualquer. Ou no tema que vocês gostarem mais. Ou em Todos, que aí você busca aqui a lista toda. E... Câmera Effect. Títulos. Ih, aqui, 176 que são para títulos, ó. Estava escrito aqui em Caption. E títulos. E eu aqui estou dando mole aqui. Ah, e para aniversário, ó. Vamos lá. Clica. Cadê o texto aqui que não tem nada? Aplicar Style. Aqui, ó. Entre... Aqui são dois títulos nesses, ó. Então, vamos lá. Feliz aniversário. Para de honrar, Jô. Entendeu, hein? Até me perdi aqui. Feliz aniversário. E aqui embaixo. Então, eu de baixo. Agora, corte logo esse bolo. Para quem não sabe, o azarado só come doce. Biscoito. Sorvete. E coisas deliciosas. E não come comida de panela. É... Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês aqui na parte de título. Como eu falei que isso aqui é parecido com Word. Essas coisinhas aqui do lado, gente. São... A gente mexe com as coisas aqui dentro. Eu cliquei aqui. Não, a letra é essa aqui, ó. Fonte. Eu posso escolher todas as letras que a gente tem no computador e mudar. Ao meu gosto. É... Olha lá dentro, ó. Mudou. Ó, vou escolher outra. Mudou. E aqui? O que tem aqui? O estilo é aquele que está lá, ó. É... Tem vários tipos de coisas para aquela letra ficar diferente. É... Ih, cada um muito feio também. Cadê o gold que eu gostei? Está aqui. Feliz aniversário. É... Aqui são os estilos. Ó, tem vários. Tem... Cor. Ó, sete. Eu quero trocar essa cor aqui do agora corte o bolo. Está vendo? Eu vou aumentar o tamanho. Size. Tamanho. Doze. Não. É... Trinta. Não. Muito alto. Então, eu vou botar... Vinte e quatro. Vinte e quatro? Nossa, fora. Vinte. Está aqui, ó. Mas quero trocar essa cor. Color. Cor. Clica em set. Roda essa coisinha aqui até onde você chegar na cor que você quer. E aqui dentro você navega na cor que você quer. Com essa bolicazinha aqui, ó. Lá dentro você vai ver o que acontece. Está vendo? Terminou? Já gostei. É só clicar em set. Color. Vai ficar. Está vendo? Negrito. Itálico. Isso aqui é ordem. Vocês sabem fazer isso aqui. Aqui vocês mexem em várias coisas legais que são opacidade. Está vendo? Claridade. Deitar. Tem o nosso girador. Que também dá para girá-la por cima. Rodar só as letras. Alargamento. E ir para cima e para baixo. Está vendo? É um word da vida. Terminou. Ok. Feliz aniversário. Vai vir a letra já já. Ele está aqui. Vou clicar e vou ver como é que vai ficar. Vai descer a animação. Olha lá. Feliz aniversário. Agora corte o bui. Está até uma bolona subindo ali. Show de bola. Está vendo, né, gente? É assim que faz esses textos no começo e no fim. Terminou tudo. Não tem segredo. Publish. Publish now. O último. Entra esse quadro que vocês escolhem o tamanho que vocês quiserem. E dá. Create. E manda salvar onde vocês quiserem. E depois salva o projeto para continuar mexendo de novo. Deu para entender, né? Não tem muito segredo, não? Boa sorte para vocês aí. Que vocês usem bastante esse programa. Porque ele realmente é bem legal. Ele tem bastante coisa para vocês putucarem aqui depois. E quebrar também. Um abraço a todos. Então, vamos lá.